É o Salvador, é o Salvador, e é o Castro, é a porta-bandeira, salvadoreinha, ela que é do tio. Olha, o time está totalmente diferente, não tem nada a ver com os times de Londres, de Pequim, de Atenas. É uma outra coisa que eu não tenho dúvida, que esses atratas estão se divertindo na Vila Olímpica, estamos vendo uma energia, uma atmosfera aqui no Maracanã, incrível.